O nosso quadro de saúde hoje recebe mais uma vez aqui no nosso estúdio a doutora Vivian Campos. Ela é clínica geral e apaixonada por diversas áreas da medicina. Gente, ela estuda tanto, tanto, que eu fico pensando como é que cabe tanta informação na cabeça da pessoa. E eu fico me perguntando isso, Vivi. Tudo bom, linda? Tudo bom. Muito bom estar aqui de novo. Pois é, obrigada, Vivi. E, nossa, como você tem estudado, né? Tem, precisa, né? Porque não para. A gente recebe informações novas a todo momento. Pois é. E na área da alergia, da nutrologia, da orto-molecular, em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Porque elas se conversam bastante. Isso que eu ia falar. Você faz ali um mix, uma complementa a outra e eu fico encantada com os teus posts, inclusive. A gente acaba seguindo muito, porque você é super ativa, né? Nas redes sociais, né? Sim, é. Bastante gente segue. Então, eu estou ficando mais ativa porque todo mundo pede. Esses dias até receber uma mensagem, doutora, não para de postar, por favor. Porque, às vezes, no final de semana... É, às vezes, não dá tempo durante a semana também. Mas, a gente, sempre que dá, eu estou postando. Pois é. E, assim, são congressos, são cursos, é pós, é de tudo um pouco, né? E eu sei que você é apaixonada pela orto-molecular, mas o nosso tema de hoje é a fibromialgia. Cada vez mais pessoas sentem dor. A gente pode falar que é dor crônica? É, a fibromialgia é um tipo de dor crônica, né? É importante sempre ter um diagnóstico diferencial se essa pessoa realmente não tem uma lesão. Uma lesão crônica que vai levar a essa dor. Então, primeiro, tem que ser feito esse tipo de diagnóstico, né? E saber que tipo de dor. A fibromialgia tem dor, geralmente, em diversos pontos do corpo. Não é uma dor localizada. Então, isso já é importante, já é um fato importante para poder diferenciar um tipo de dor crônica de outra. Outro fator é dor tensional. Então, tem muita gente que tem dor de cabeça, dor cervical, até dor nas costas, a lombalgia, que a gente chama por tensão. Ah, é? Ou, muitas vezes, por má postura. Ah, é claro. Passa o tempo todo sentada, passa o tempo todo numa postura torta. Ó, eu estou torta. Então, fica reta. Vamos sentar reta. É, exatamente. Então, isso tudo também vai levando a um quadro de dor crônica, né? Mas a fibromialgia também tem componente emocional, um componente emocional muito forte envolvido. É muito comum que esses pacientes apresentem um quadro de depressão ou de ansiedade junto com a fibromialgia, né? Com a dor. Então, isso tudo é importante. Uma boa anamnese, né? Conversar bastante com o paciente, entender e poder diferenciar, porque são tratamentos diferentes. Não, e depois eu acho que é um diagnóstico tão difícil de ser feito, né? Porque eu vejo com isso... Olha, gente, eu tenho, acho que umas quatro ou cinco amigas que têm fibromialgia, não sabiam que tinham fibromialgia, ficaram tomando anti-inflamatório durante anos até. Muitas vezes é confundido com atriz. É! E aí, eu sei que tem pontos, né? Por exemplo, tem, não sei quantos... Tem, tem uns pontos gatinhos, 18 pontos. Então, isso ajuda. Mas, é... E claro, a gente precisa de determinados pontos para determinar o diagnóstico. Mas o que complica, às vezes, muito a vida do paciente é que não tem um exame de sangue, um exame de imagem. Isso que eu ia te perguntar, não tem nada, nenhum exame que é... Não, a clínica é sempre soberana. Mesmo quando a gente tem algum exame positivo para alguma coisa, não quer dizer que o paciente tenha aquela doença, porque ele tem um exame que sugira isso, né? Sim, sim. Muito mais importante os sintomas que o paciente apresenta. E na fibromialgia é a mesma coisa, mas por isso que é importante descartar outras causas, doenças reumatológicas... A pessoa nasce por isso? Não, ela desenvolve isso ao longo da vida, geralmente por conta desses fatores emocionais envolvidos, muitas vezes por perda de massa muscular, o paciente muito sedentário. Na menopausa, a gente tem, né, mudança dos hormônios, perda de massa muscular, também, muitas vezes, ocorre um processo depressivo junto com essa mudança hormonal. Então, muitas vezes, esse quadro piora ou, né, ele é diagnosticado na menopausa por essa razão, estresse crônico, mas por isso que é importante diferenciar de outras causas de dor. O que que faz, então, amiga? Depois do correto diagnóstico, a gente tem... Ok, descobrimos a fibromialgia. Isso, uma série de medidas, né? Já tá comprovado que a atividade física melhora a dor desse paciente, então é importante fazer atividade física. No começo é difícil, porque tá sentindo dor, eu vou fazer dor, eu vou fazer atividade física com dor, é. É, mas começa aos pouquinhos, de repente atividades mais leves, bem direcionadas, reposicionamento da coluna ou da postura, isso ajuda bastante. O fortalecimento muscular vai diminuir a dor, diminui o processo inflamatório como um todo, então, mais uma vez, uma alimentação correta. Quanto mais açúcar, mais dor, porque gera mais inflamação, né? Então, se alimentar bem, pra gente ter uma boa musculatura, a gente precisa de um bom aporte proteico. Então, a alimentação é fundamental pra tratamento de dor crônica também, né, da fibromialgia. Ver como tudo tá ligado, né? Por isso que tu estuda tudo isso, né? Exatamente. Eu vejo que também, assim, cada vez mais você busca a alimentação saudável, né? Inclusive, dando dicas que são... eu falo, gente, como é que pode... porque eu acho difícil. É que às vezes, é que são coisas básicas, são coisas... não básicas, mas são coisas fáceis, que a gente... a gente dando a dica, o paciente fala, ah, é mesmo, ou tem coisas que as pessoas nem conhecem, né? Porque isso é básico, entre aspas, no meu meio, né? É, isso que eu ia falar básico, só se for pra ela, né, gente? Porque o meu de básico... Mas já tá cada vez mais comum, né? É, é. A gente já tem, assim... É muito mais fácil agora, né? A gente tem mais acesso, tem mais opções. Por exemplo, o glúten tá muito relacionado à dor crônica, né? Aos processos, inclusive, de depressão e de ansiedade. Tem estudos que mostram essa correlação. Mas precisa ter uma... uma alergia ao glúten? Não necessariamente, não. Não, é qualquer ser humano... Pode ter essa hipersensibilidade, porque o glúten gera uma alteração no intestino, que muitas vezes vai alterar a permeabilidade do intestino, deixa ele mais suscetível a absorver coisas que ele não deveria. E isso leva a um processo inflamatório, que pode contribuir pro aumento da dor. Eu vejo, assim, que, por exemplo, o teu tratamento... Eu sou paciente da doutora Vivian Campos, da qual eu estou conversando agora. Independente da minha amizade, né? Mas a gente vê, assim, que os teus pacientes, eles, seguindo o teu tratamento à risca, além de tudo, emagrecem um monte. Porque você vai tendo essa alimentação saudável, as pessoas têm me perguntado, né? Muita gente vai falar, ah, você tá mais magra. Gente, não é que eu tô mais magra. Eu tenho evitado algumas coisas que me fazem... que faziam mal, né? Por exemplo, alguém acredita que banana faz mal pra alguém? Faz mal pra mim. Exatamente. Tem paciente que tem dor de cabeça, tem paciente que tem piora da dor, tem atragia, são as dores articulares. Exatamente. Então, cada paciente acaba desenvolvendo algum tipo de hipersensibilidade ao longo da vida. Não nasceu assim. Até me perguntaram esses dias no Instagram, ah, doutora, você só trata emagrecimento? Não. O emagrecimento é uma consequência de um estilo de vida melhor. Sim, inclusive você. Você diminuiu a inflamação. Exatamente. Exatamente. Você manda um exemplo, né? Mesmo tendo um conhecimento que eu já tinha há muito tempo, a gente não aplicava como deveria por uma série de fatores. E eu sei que a vida de todo mundo é complicada, né? A gente passa por momentos que fica mais difícil de mudar a alimentação, às vezes tá mais difícil de fazer atividade física. Mas o pouquinho que fizer e conforme for agregando, você mesmo, você foi agregando aos poucos. Sim, claro. Às vezes é difícil mudar de uma vez. Olha, gente, acho que faz quanto tempo que eu sou tua paciente, sei lá. É, bastante. Não vamos contar, né? Tanto tempo, acho que desde que você chegou em Joinville, né? Praticamente. Então, a mudança, gente, é sofrida, Vivi. É sofrida. No começo, toda mudança é de qualquer coisa. Você muda de casa, é difícil. Você muda de trabalho, é difícil. É verdade. Você muda de cidade, é difícil. Porque a gente tá acomodado. É, é verdade. Mesmo acomodado sendo ruim. Uhum. Né? Quando a gente muda a alimentação, a gente vê os benefícios. Mas, claro, tinha o hábito. Não, e assim, sem paranoia, né? Porque não é porque você muda totalmente que, de repente, você vai tomar um café, vai tomar um chá, vai sair com amigas, né? Toda sexta-feira, muda o hábito. Todo sábado, todo domingo. Às vezes, na semana das pessoas, é, começa na quinta. Ou na quarta, os homens, geralmente, depois do futebol, tem a cervejinha, né? Aí, quinta, já não tem mais no quê. Aí, a semana que tem sete dias, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Pronto. Que semana é essa? Que semana é essa? Ou vive... Então, as pessoas não se dão conta. Por exemplo, os homens, né? Vamos falar dos homens. Cerveja tem muito glúten, né? Muito. E o álcool acaba virando açúcar. Todo o álcool acaba virando açúcar no organismo. Né? Então... E aí, já dá um quiprocol no fígado. Já. Você já tem uma sobrecarga do fígado, uma sobrecarga do pâncreas, já faz pico de insulina. Isso facilita o acúmulo de gordura abdominal, aumenta a fome, gera mais inflamação. A insulina é um hormônio que, assim, a falta dele é ruim, porque aí é o diabetes, a gente não consegue produzir energia. E pode gerar dor. Às vezes a gente tem dor por não produção de energia, tá? E o excesso dele também é ruim, porque ele vai estimular a produção de gordura, na verdade, neoglicogênese pelo fígado, isso vai gerar mais produção de gordura, estimula células de gordura a produzirem mais gordura, dificulta o cérebro de saber que a gente está satisfeito. Então, é assim, tudo tem uma consequência. Nada no organismo é um fato isolado. No nosso organismo, todas as células se conversam, digamos assim. E a fibromialgia em si é tratada de que forma? Com esse estilo de vida e o que mais? Na medicina convencional, a gente muitas vezes se usa os anti-inflamatórios e antidepressivos ou ansiolíticos. Tem alguns casos agora que o cannabis tem sido indicado. Mas já no Brasil já é liberado? Já, para tratamento medicinal, com autorização, você tem que fazer um processo, mas você tem, você pode importar, tem empresas bem conceituadas que fazem esse processo. Ainda não tem tanto aqui quanto tem nos Estados Unidos, né? Mas tem que passar por um processo para poder ter direito dessa importação. Outra coisa que é utilizada muito lá fora, que eu estava no Congresso na Colômbia, é a ozonioterapia. Porque a ozonioterapia tem uma ação anti-inflamatória, então vai diminuir bastante a dor. Ela melhora a oxigenação dos tecidos, outra coisa que diminui bastante a dor. Aqui no Brasil também está em processo de liberação, já foi aprovado pelo Senado, agora vai ser aprovado, vai passar pela Câmara e depois precisa da sanção presidencial. Mas já está em processo. O que é ozonioterapia? O que é o ozônio? Ozônio é um gás. A gente trabalha com ozônio medicinal, é diferente do ozônio, por exemplo, da poluição, que as pessoas morrem de medo, né? Mas o ozônio vai estimular um processo de antioxidação do organismo e uma série de processos inflamatórios. Então, nesse Congresso na Colômbia, eles estavam mostrando, por exemplo, a ação do ozônio no DNA. Nossa! Foi profundo, então. Foi, foi. A gente está descobrindo, assim, o ozônio já é utilizado na medicina desde 1960, pelo menos tem, na verdade, estudos desde 1920. Olha! Na Europa ele é muito utilizado, inclusive coberto por plano de saúde, na saúde pública. Ah, é? É. Alemanha, Espanha, França. No Brasil já é utilizado na odontologia, todo regulamentado, na veterinária também, e agora está em processo de regulamentação na medicina. Na medicina convencional. Isso. E como que é aplicado esse ozônio? De várias formas. A gente pode fazer ele em forma de banho de ozônio, e isso já é regulamentado. Ah, sim, claro! A gente até falou em banho de ozônio aqui. Em banho de ozônio, para recuperação de lesão, para diminuição de inflamação. O banho de ozônio, inclusive, ajuda na fibromialgia. Ah, é? É claro que a concentração de ozônio é bem menor. Quando a gente faz um ozônio, por exemplo, por via, que a gente chama de, por via sanguínea, né? Que a gente retira um pouco de sangue, o zioniza e reaplica. Injeções locais de ozônio nos pontos de dor, a gente pode fazer, ou para recuperação de lesão, de cartilagem, por exemplo, ele acelera o processo de recuperação. Outra forma de ozônio sistêmico é injetável em peritônio, e aí se precisa de uma técnica específica. E o ozônio retal, que é uma outra forma de administração de ozônio no organismo todo. Mas a gente pode fazer auricular, pode fazer inalação com um processo adequado, porque a única forma que você não pode aplicar o ozônio direto é respirando, né? Para fazer a inalação, ele tem que passar pela água, pelo óleo, para aí sim poder fazer a inalação sem risco. E isso é tudo aplicado pelo médico? Pelo médico, exatamente. O banho pode ser aplicado em outros locais, mas a concentração, a quantidade de ozônio que vai aplicar depende de pessoa para pessoa, de caso para caso, tem protocolos para isso, né? Tem protocolo alemão, tem protocolo espanhol. Ah, nossa gente, que legal, né? A medicina está com tanto desenvolvimento, né? Porque isso vem só ajudar a gente, né? Com certeza. E tomara que isso se regulamente rapidinho aqui no Brasil, né? Porque se já está na área da odontologia, se já está na veterinária, por que não em nós? É, a gente ainda não sabe por que não em nós, mas está chegando. Está chegando. Está chegando. Por isso que até sempre gostei dessa área, sempre estudei muito. Pois é. Mas agora eu estou me especializando mais, porque daqui a pouquinho já vai estar liberado aqui, aí a gente vai poder... E para fibromialgia, então é um espetáculo. Melhora bastante, porque melhora o aporte de oxigênio, diminui inflamação, então acaba diminuindo bastante a dor que o paciente sente. Por que que as pessoas estão desenvolvendo mais fibromialgia? Pelo estilo de vida mesmo? Também. Está se diagnosticando mais também. Ah, tá. Claro. A gente acaba... Vai esclarecendo, né? Isso. Mas o estilo de vida leva a um processo inflamatório muito maior, né? Hoje as pessoas dormem muito menos, isso também gera mais inflamação, né? Dormem errado em posições ruins. Então isso tudo contribui. E essa questão principalmente da ansiedade e da depressão, que vem aumentando cada vez mais, por conta do nosso estilo de vida. Aí é um gatilho para o... É um gatilho para o desenvolvimento da fibromialgia. Entenderam? Viu só? Que legal, Vivi. Mais alguma informação que você acha pertinente? Sempre buscar um diagnóstico correto. Eu acho que isso é o mais importante, né? Realmente ter certeza se... Às vezes a fibromialgia pode ser confundida, então, como uma artrite. Ou você está tratando uma fibromialgia, na verdade, é uma artrite que precisa ser vista. Então, elas são bem diferentes. A artrite geralmente tem dor em articulação, não dor muscular. Então, o diagnóstico eu acho que é o mais importante. Além do clínico geral, que é o teu caso, qual outra especialidade da medicina que diagnostica isso? Olha, muitas vezes por conta de dor, o paciente procura o ortopedista, neurologista e os reumatos. Geralmente, são quem acabam dando o diagnóstico exatamente pelo paciente estar buscando esse diagnóstico diferencial. Entendi. Por conta da dor a longo prazo, né? Volta aqui! Volta! Obrigada, Vi! Tudo de bom pra ti. Continue estudando pra trazer essas novidades pra gente, né? Pode deixar. Olha só, gente, quanta coisa bacana, né? Tudo isso, resumindo tudo, tem que viver regradamente, né? Uma boa alimentação, uma boa noite de sono, um alto astral, tudo isso vai te levar realmente a não ter tantas doenças, a não desenvolver tantas doenças, né? A gente tá levando uma vida louca, né, gente? Vamos combinar a hashtag vida louca, né? Mas tudo tem um jeito, pra tudo a gente tem a medicina aí ao nosso favor. Eu conversei com a doutora Vivian Campos, que trabalha e atua aqui na nossa cidade, além de outras cidades também do Brasil, uma pessoa que estuda muito. Eu adoro trazer a doutora Vivian, porque ela tem temas, assim, fantásticos, que os nossos telespectadores acabam nos pedindo, ou que a gente acaba, como a gente segue, né, no Instagram, ali nas redes sociais, a gente acaba vendo que realmente existe muito estudo. E quando tem estudo, tem novidade. E quando tem novidade, tá aqui, pra vocês. E quando tem, né, no Instagram, ali nas redes sociais,